Música Neste ano a lei Maria da Penha completa 10 anos Mas será que a população sabe do que ela trata? Para defender as mulheres de agressões domésticas, de maridos agressivos, eu sei que ela serve para isso Sobre os cabos que ainda batem no judiano, o que eles quiserem fazer? Para defender elas contra a violência? Contra a violência, é Eu já sofri muito, mas só que no meu tempo não existia Precisou a pobre da Maria da Penha ir para a cadeira de roda para poder fazer a lei, né? Por ser uma lei bastante conhecida, a violência doméstica contra a mulher vem sendo cada dia mais denunciada pelas vítimas Devido a essa grande procura pela proteção da justiça, dezenas de processos são abertos todos os meses Tanto em Maceió como em Arapiraca Para diminuir toda essa quantidade de processos, é que acontece desde a última segunda-feira A quinta etapa da campanha Justiça pela Paz em Casa, que deverá viabilizar o julgamento de 160 processos 100 em Maceió e 60 em Arapiraca Na segunda maior cidade do estado, os trabalhos são realizados no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Comandado pela juíza Isabelle Sampaio As mulheres procuram mais e os homens agridem menos Quando eles sentem a presença da justiça, quando eles sentem que pode haver uma repressão à violência praticada Eles se sentem, de certa forma, desestimulados e pensam duas vezes antes de agredir as mulheres Essa agricultora de 27 anos e mãe de quatro filhos foi uma das beneficiadas com a campanha Ela aceitou conversar com nossa equipe e nos contou como sofreu violência dentro da própria casa Ele chegava bem bêbado mesmo em casa, aí ele vinha para cima de mim Ele bateu no meu menino, no filho dele mesmo Aí eu procurei o conselho tutelar E através do conselho tutelar, eles enviaram para a lei Maria da Penha Ele foi pego em casa, no mesmo dia que ele estava bêbado, ele foi pego em casa Durante a audiência, vítima e agressor foram ouvidos Caso a juíza sinta a necessidade, ambos podem ser encaminhados para um serviço especializado Que é oferecido aqui no Juizado Aqui no Juizado, um trabalho que vem trazendo bastante resultado É o que vem sendo realizado por um grupo multidisciplinar Formado por uma assistente social e uma psicóloga Auxiliando na recuperação de vítimas e agressores A gente começou a trabalhar com atendimento psicossocial em 2015 Então tem pessoas que a gente já liberou, já conseguimos liberar Que a gente já percebeu uma evolução Que a gente já percebeu que não existe chance de violência acontecer novamente Com aquele casal, por exemplo, em específico E tem gente que a gente ainda continua acompanhando A campanha termina nesta próxima sexta-feira Para denunciar qualquer caso de violência doméstica Basta ligar para o número 180 ou para o 190 da Polícia Militar Quem denunciou hoje garante que se sente bem mais segura Não tenha medo não, vá em frente Porque se deixar é pior, porque eles se acostumam e não param mais Tenha coragem e vá em frente Que nem eu fui Denuncie Obrigado por assistir! 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 Obrigado.